Olha só, quem quiser garantir o almoço de Páscoa não pode deixar de dar uma passadinha na sétima feira do peixe que vai até amanhã em Campos do Norte do Estado. Acompanhe aqui. Dona Nildeia acordou cedo para comprar peixe fresquinho logo no primeiro dia da feira do peixe. Para garantir o peixinho para a gente guardar no final de semana, na sexta-feira, é sagrada do peixinho. Amarildo também não quis deixar para a última hora. O peixe está mais fresquinho, porque eu não gosto de peixe congelado. Também não posso, e assim ele está mais fresco. No ano passado foram vendidas cerca de 9 toneladas de peixe. Este ano, mesmo com o pescado um pouco mais caro, a expectativa dos comerciantes é boa. A gente pensa de vender 15, mas a gente calcula chega mais um pouquinho nesse tempo, esperar de tudo. Ao todo, 21 barracas comercializam peixes nativos da região e de águas marinhas. Esse peixe já é beneficiado. As pessoas não vão comprar víscera e nem escama. Você já vai achar o peixe beneficiado, com valorzinho agregado, é claro, isso é natural. Então, esse é o diferencial da feira. Além do peixe de corte, a população ainda vai encontrar por aqui uma amostra de peixes ornamentais e uma praça de alimentação com produtos feitos à base do pescado. Na praça de alimentação, nós vamos comercializar produtos feitos com peixe, produzidos pelos próprios pescadores. E a segunda proposta é o resgate de memória. Nós temos alguns pratos que, com o passar dos anos, eles foram esquecidos pela população. Então, nós vamos resgatar essa memória através dessa comercialização. Isso aí, Páscoa, todo mundo de olho no peixe. Tem que verificar se o produto é de qualidade, né?